Olá pessoal, meu nome é Arlindo Pereira, bem-vindo a mais um vídeo das ciclovias do Rio. Estamos aqui hoje, dia 18 de novembro, às 3h30 da tarde, um dia bacana aí de sol não muito forte, 29 graus, para percorrer o segundo trecho da ciclovia Tinmaia, São Conrado, até a Barra da Tijuca. Ali atrás, em asfalto preto, é o traçado antigo da ciclovia, essa parte em rosa já é a parte nova, passa aqui por um trecho que é uma área de pouso. Continuando, então a gente já vê ali na frente um tapume tampando a ciclovia, tem mensagens de protesto aí no chão, mas eu acho que dá para passar pelo cantinho, vamos descobrir, eu também não sei, na verdade, tem que descobrir. Chegando aqui no final, ó, e a ciclovia, cadê, o protesto da galera aí. Então vamos ver o que a gente arruma passando aqui pela direita. E aí, você acha que dá para passar por aí? Dá uma olhada aí em cima no cantinho para ver qual é a... E aí, chefe, caminho só pela pista? Oi? Caminho só pela pista ou dá para ir para o viaduto? Vai aqui, ó. Vai, vai direto. Valeu. Valeu, valeu. Bom, então, temos aí essa obra. O acostamento da pista de carros, que até então era o único trecho. E aqui na frente, um bloco de concreto impedindo a passagem. Acho que dá para passar, vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Então tá aí, portando por dentro da grade. Começa aí o trecho da ciclovia. O que aconteceu? Esse é o segundo trecho da ciclovia Tim Maia. O primeiro, que é o que vai ali do Leblon para o Vidigal até o São Conrado, que tá atrás da gente no vídeo, é o que teve aquele acidente que acabou matando duas pessoas, né? Esse segundo trecho teve um pequeno acidente, um deslizamento, um desmoronamento de terreno. Pegou uma pequena parte da ciclovia, que é justamente aquele trecho que tá ali em obra, mas, assim, ao menos em tese, deveria ter sido feito o desvio por fora e permitir a passagem por aqui, né? Enfim, a gente tá aqui tendo acesso pela ciclovia paralela à Autoestrada Lagoa Barra. Esse túnel aí é o antigo túnel do Joá, são duas galerias sobrepostas e foi recentemente duplicado nesse novo túnel aí à direita. Então aqui em cima a gente tem uma pista mão dupla para automóveis, uma vai, uma vem. Embaixo são duas pistas indo e na pista de lá à direita são duas pistas indo. Muito bem, seguimos aqui pelo túnel. Já passei várias vezes por esse túnel quando a ciclovia ainda não existia. Um ato aí de desobediência civil, já que o trajeto era e ainda é proibido para ciclistas. Muito bem, passando o túnel do Joá, a gente tem o elevado propriamente dito, o elevado das bandeiras. Aqui à direita a gente vê várias peças desse guarda-corpo faltando. Essas peças eram... parece que são de alumínio e aí tem valor comercial e aí vem a galera e rouba. Mas é um pedal que vale a pena o transtorno de passar ali naquele trechinho, porque a vista é indescritível. Então a gente tem, como eu mencionava, esse viaduto que a gente está é o viaduto original, o elevado das bandeiras. São duas galerias e aparentemente as quatro pistas estão indo, né? Eu acho que tiraram a pista mão dupla, fizeram a pintura faixa simples. Acredito que façam faixa reversível quando terminam os horários, enfim. Então duas pistas aqui indo, duas voltando e esse viaduto à direita, ele é novo. Então duplicaram as pistas e nessa duplicação de pistas, diminuíram um pouco a largura do tabuleiro superior, que é esse que a gente está criando essa faixa aqui para pedestres e ciclistas. Também, assim como o trecho anterior, foi a primeira passagem permitida e digna para pedestres e ciclistas, uma vez que a alternativa a esse trecho é a estrada do Joá, que passa ali por aquelas casinhas que é uma baita ladeira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um visual bem bonito, viu? E é um puta elevado, eu nem sei dizer qual é a altura que tá aqui, uns... Sei lá, vou chutar 30 metros, 40, sei lá. Bom, passando aqui pelo segundo túnel, eu acho que eu errei e esse é o túnel do Joá, não me lembro. Vou conferir, ó. Repara que tiraram o guarda-corpo aqui, botaram uma grade que não é padrão. Tiraram o guarda-corpo aqui também. Estão aos poucos desmontando a ciclovia. Não vou dizer que é justificado, mas é compreensível uma vez que ela tá sem uso, não é mesmo? Então vamos tratar de ocupar a cidade. Pela velocidade que eu tô indo, aqui já é um declive. Ali atrás era uma leve subida, quase imperceptível subida, praticamente plano. Aqui já começa a ser uma descida. E na saída desse segundo túnel, tem uma parte que é muito importante tomar cuidado aí pros ciclistas. Ó, um monte de peça caída aqui na boca do túnel. Tem que tomar cuidado, porque ali na frente tem uma curva em S. E essa curva, tá vendo que aqui à esquerda tem uma valeta que não tem proteção nenhuma. Então se você vem muito rápido, você pode acabar entrando com a roda da frente nessa valeta aí. E meu amigo vai ser a senhora queda. Então, fiquem ligadinhos. Passando esse S, dá pra ver aqui a galeria de baixo, né? Que era uma pista paralela ali na frente. Aí ela mergulha e entra por baixo do tabuleiro que a gente tava ali. Ó, muitas peças faltando aqui. Aqui já é mais inclinado, eu tô segurando bem o freio pra parar. Ali na frente tem um segundo bloqueio que a gente vai ter que dar a volta. Vamos lá. Acho que dá pra passar aqui por fora. É, é um barranquinho aqui. Ficar esperto pra não cair. E aí Muito bem, passamos o obstáculo. Bem-vindos à Barra da Tijuca. Olha aí. A saída desse túnel já é a Barra. Ali à direita a gente vê a ponte estalhada, a saída do metrô. E aqui é o finzinho, o começo da autoestrada Lagoa Barra. Ao fundo aí, à esquerda, a gente já vê a praia. Em primeiro plano, o canal da Barra. Quebra Mara, ali à esquerda. A galera de jet ski. Curtição. E a ciclovia descendo. E aí E aí É uma descida bem suave também. Não é nada que vai fazer você ir a mil por hora, por exemplo. Agora eu tô indo sem tocar no freio. Significa que no sentido oposto é uma subida tranquila também. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, aqui ela dá uma desviada para a esquerda. Atenção nesse trecho também. E aí 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 Então chegamos aqui No final da descida Com o terceiro e último bloqueio. Depois desse bloqueio a ciclovia bifurca. O trecho que vai, segue direto, vai em direção à praia. E o trecho que vira aqui à direita Ele vai em direção à Avenida das Américas. Vou tentar passar aqui, que esse bloqueio é bem mais alto que os outros. Vai dar um trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem Deixa que dá pra passar aqui pra mudar Valeu Então, ó Tive que sair aqui pelo buraco no muro porque Buraco na grade, porque tava muito apertado Só dando prosseguimento aqui Deixa eu guardar minha postula Tá aí o final da ciclovia O trecho que segue pra praia Eu vou fazer outro dia Vou pegar o trecho que segue Ali pela Avenida dos Américos Tem um colega fazendo bandalha aí Vamos Em busca da ciclovia perdida Ó, então essa saída aqui É a que vai pra praia Então eu vou pegar ela Vou pegar essa saída aqui Vem pra cá Pra cá não parece ter nenhuma marcação Na pista, né? Mas o metrô tá pra cá Então tem que ter alguma passagem Ainda que não seja Uma Ciclovia Formalmente definida Vamos seguir aí e ver aonde dá Acredito que tenha que vir por aqui Tem uma pequena passagem aqui em cima do valão É, aqui não é explodir não Mas vamos lá Mas vamos lá, vamos até o metrô Jardim Oceânico Mas vamos lá, vamos até o metrô Jardim Oceânico Essa rua aqui a gente tá Paralhenta A Avenida, acho que é Ministro Ivan Lins o nome, que é a que vira a Avenida das Américas mais à frente. Então a gente seguindo por aqui, uma rua bem calma, dá pra andar de bike de boa, apesar de não ter esse clovir. E vai ter que virar à direita em algum momento. A Avenida das Américas Bom, essa é a Gilberto Amado com o Negário Maciel, o que significa que, virando aqui à direita, a gente já vai estar próximo ali do metrô. Já tem estação de bike rio aqui. Vou virar essa parte mais pra dentro da barra, talvez seja a primeira, ou ao menos a primeira que eu encontrei. Talvez na praia tenha alguma a mais a leste. Bom, temos aí a Igreja da Barra. Ponte de estalhada do metrô, mais atrás. Mais uma estação de bike rio. Se a ponte de estalhada do metrô está à nossa direita, isso significa que ainda não estamos na altura certa do metrô. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa já deve sair, na altura do metrô, vamos ver. Olha, então tá aí. Chegamos aí na estação Jardim Oceânico do metrô. Não vi ciclovia nesse trecho do elevado até aqui. Não sei se tem, vou olhar no mapa depois. Ali a gente tem o terminal Jardim Oceânico do DRT e mais atrás o terminal Nutta James de ônibus. É isso, vamos parar aqui na porta do metrô. Espero que tenham gostado desse vídeo. Gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.